Coveiro, por que te chamam de Coveiro? De uma forma mais simples assim, falando, porque eu trabalho numa funerária. O business da tua família aumentou porque você botou o dedo digital ali. Duas vezes mais de faturamento? Cara, dez vezes mais. Então, lá de São Paulo, lá de Osasco, a gente controla uma operação no Brasil inteiro. Fatorou naquele cliente grandão lá, fala pra ele. Esse ano, três milhões de reais. Fala, rapaziada. Rayan Santos aqui, direto do Sol de Caldante e doloroso de Fortaleza, no Ceará, terra da minha família. E hoje, cara, vocês viram eu entrevistando um monte de gente de lançamento, um monte de gente de drop, um monte de gente do digital. E a gente tem um cara que é meio diferente, tá? E ele tem um apelido diferente aqui na casa e na fraternidade. Primeiro de tudo, qual é o seu apelido? O meu apelido é Coveiro. Tá, e o seu nome? Yuri Carvalho. Rapaziada, o Yuri Carvalho já tá mais de um ano. Quanto tempo ele tá no grupo? Faz mais de um ano. Ele tá mais de um ano no grupo e eu não sabia nem o nome dele, tá? Porque, um, ele é do Sub-19, então eu não posso saber o nome de quem é do Sub-19. Foda-se o Sub-19, que acabou até, virou Kobe Club e tal. Mas, assim, ele participando das calls, o nome dele lá era Coveiro. E todo mundo chama ele de Coveiro. Coveiro, por que te chamam de Coveiro? De uma forma mais simples, assim, falando, porque eu trabalho numa funerária. Eu não consigo fazer uma cara séria aqui. Ele ganha dinheiro com a desgraça dos outros. Tá parecendo os vendedores de cassino, de após esportivo. Milionário com caixão. Milionário com caixão. Bom, explica pra gente como você expandiu os serviços de uma funerária. Cara, começou tudo há dois anos atrás, quando eu... Tem quantos anos agora? Eu tenho 19. Por que você olhou assim pra cima, tipo, eu tenho 19? Você teve que calcular a sua idade? Você teve que calcular quanto tempo que eu trabalho com isso? Tá, então, ó. Ele começou a trabalhar vendendo caixão, coroa de flor, serviços para os mortos com 17 anos. Com 17 anos. Na verdade, com 16 anos. Com 16 anos eu comecei a elaborar sites e fiz o primeiro site da funerária da minha família. E montei um site direitinho lá. Naquela época era uma onda que ninguém aproveitava, ninguém surfava. Poucas pessoas surfavam e a gente aproveitou e surfou. Eu montei um site e coloquei a funerária, que normalmente era coisa de presencial, físico. Perto do cemitério, perto do hospital. Perto do hospital, perto do cemitério, perto de onde morre alguém. E aí a gente trouxe pro digital. E aí, quando a gente trouxe pro digital, a gente começou a anunciar no Google. Montei as campanhas no Google, montei o site. E a gente começou a escalar esse negócio de uma forma que a gente nunca imaginava. Mas assim, é sério que, tipo, o business da tua família aumentou porque você botou o dedo digital ali? Exatamente. Se eu não tivesse mudado pro digital, a gente teria continuado na mesmice. Igual todo mundo. Super, tipo, foi duas vezes mais o faturamento? Cara, dez vezes mais. Para. Dez vezes mais. Calma aí, calma aí. Dez vezes mais. Mas com simples sites, simples tráfego. E Google Ads. Cara, então, querendo ou não, um dos nossos grandes lemas aí da fraternidade sub-25 é aposentar seus pais. Querendo ou não, você utilizou esse conhecimento pra deixar seus pais cada vez mais perto da aposentadoria. Exatamente. Se você tinha um business que dava lucro e você fez dez vezes mais tamanho nesse business, você tá aproximando seus pais da aposentadoria. Tá muito próximo, eles estão muito próximos. Meu pai, ele era autônomo. E aí, desde então, a gente passou muita dificuldade. Quando a gente trouxe pro digital, o modelo pro digital, a gente começou a expandir. Montamos uma empresa em si, que na verdade não era só uma empresa, né? Era sempre físico, sempre físico, sempre físico, só atendimento físico. Então, você vende mais no digital do que naquela lojinha perto do hospital? Digital, mais no digital. Você é de onde? Do que provincial? São Paulo. São Paulo, capital. São Paulo, Osasco. 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 Terra lá do Igão Underground e do Júlio Cossielo. É a terra deles. Tu conhece alguém que conhece eles, não? Não, não conheço. É que você é mais novo, né? Eu sou mais novo, mas eu... E você tá num bom centro, porque dali você consegue expandir o teu serviço pro Brasil inteiro, mais ou menos. A gente atende o Brasil inteiro. Para. Hoje em dia, a gente atende o Brasil inteiro. Tipo, você consegue vender um caixão no Acre? Eu já vendi no Manaus. Para. No Acre, Rio Branco. Já vendi aqui em Fortaleza. Vendo muito pra Fortaleza. Então, lá de São Paulo, lá de Osasco, a gente controla uma operação no Brasil inteiro. Basicamente. Tudo no digital. Como é que você capta cliente morto, mano? Desculpa. Cara, capta o cliente morto, assim, não tem como capta o cliente morto. A gente dá assistência pra família da pessoa que faleceu. Então, se alguém faleceu da sua família, você vai procurar um funerário no Google. Funerário aparece você lá. E sempre vai estar em primeiro lugar. Pode ter certeza. E o teu... Sempre vai estar em primeiro lugar, porque você tem um conhecimento foda de... Muito foda. E o tanto que o Leão falou pra trocar, né? Mas nem trocar. O Google trabalha pra mim. É o seguinte. Ele pegou esse conhecimento aí de... Cara, vamos lá. Quem vende caixão na internet vende qualquer coisa. Eu dei o nome de coveiro digital, tô falando pra ele trocar. O Google trabalha pra mim. É. Então, foi o Leão que deu o nome de coveiro digital pra ele. E até agora tá falando. O Google trabalha pra mim. Mas é aquela coisa. Mano, se o cara vende caixão, coroa de flores, você vai vender qualquer coisa, mano. Vai vender qualquer coisa. E foi o quê? Dois, três anos meio que aprendendo esse conhecimento de Google Ads, certo? Dois anos e meio eu fiquei só aprendendo, fazendo e aprendendo. Usando o dinheiro dos meus pais pra investir. E criando, sim, um know-how muito grande em Google. E foi aí que eu descobri que não precisava ficar só na funerária. Se eu fazia tráfego pra funerária, pra flor ou de flor, eu poderia fazer pra qualquer tipo de empresa. E foi aí que eu usei o meu know-how de Google pra fazer tráfego pra outras empresas também. Quanto você contorou naquele cliente grandão lá? Fala pra ele. Esse ano, três milhões de reais. Pra aquele cliente seu? No e-commerce. E ele não te deu equity ainda? Ainda não. Mas vai dar. É, usa esse subcash aí. Fala aí, ó, cliente do coveiro. Bota ele no CNPJ lá. Dá 20% da empresa pra ele. Senão ele vai sair. Ele vai embora. É, e você depende dele ainda. Seu arrombado. Não, mas assim, eu queria puxar esse ponto porque você não precisa fazer faculdade. Não. E o jovem bem-sucedido da sua idade não precisa fazer faculdade. Não precisa. Eu cheguei até a fazer, dois anos, fiz dois anos de ciência da computação. Eu passei na Federal lá em São Paulo, no interior de São Paulo, só que eu falei, não vou. Eu comecei a fazer particular em São Paulo. Só que aí, uns dois anos, eu já tava na fraternidade, e eu vi que aquilo ali não fazia mais sentido pra mim. E a fraternidade faz sentido pra você? Não, a faculdade. A faculdade. Eu tava na faculdade, mas não vinha sentido naquilo. E eu falei, cara, eu tenho uma e-commerce de coroa de flor. Ajuda meus pais. Ganho muito dinheiro só com o Google. Tô diplomatizando alguns processos de fonte de renda. Eu vou focar meu tempo nisso. A tua faculdade foi a porra do Google, mano? Tipo, você entrando na central de ajuda do Google, fazendo curso de Google. Hoje eu sou especialista, tenho certificado. E eu vi também uma brecha na fraternidade. Qual a brecha? A brecha que 95% das pessoas lá faziam só Facebook. Inclusive aquele gordo ali. Inclusive aquele gordo ali. E fica uma rivalidade assim, ah, Google é o poder. Ah, mas Google não escala. Google não cai, Google não cai. Mas Facebook cai toda hora. Cara, é uma... É um iê-iê-iê do caraca aqui nessa casa. A discussão é boa. A discussão é boa. Os dois são bons. Mas realmente, realmente você faz um diferencial. Porque assim... Cara... O Paulo Berro daqui a pouco vai precisar de alguém pra... Porra, tá ali no braço direito dele para a parte de Google. Porra, Facebook tá uma porrada de gente. Mas Google, né? E pode jogar lá no grupo do Sub e se procurar Google, todo mundo vai marcar. É Yuri, é Yuri, é coveiro, é coveiro, é coveiro, é coveiro. Pessoal, tô precisando de uma ajuda aqui em Google Ads. A pessoa vai marcar o coveiro. Eu ajudo, eu faço, eu trabalho junto, faço parceria. E é por isso que você tá aqui no Subcast. É por isso que eu tô aqui. Eu agreguei muito, pessoal, com o Google. Mandei vários puros do gato com o Google. Cara, se o maluco mais gênio do grupo falou que você agregou a vida dele, mas... Porra. É nóis, Julião. Lucião. Julião não, mano. Lucião. Irmão, é... Conta pra gente, é... O que que a fraternidade te agregou nesses dois anos? Cara, me agregou muito. Antigamente, há dois anos atrás, eu fazia Google. Eu sabia apertar botão. Quando eu treinei na fraternidade, eu descobri que aquilo que eu fazia era, na verdade, gestão de tráfego. Então, eu virei um gestor de tráfego. Aí que abriu todas as minhas portas da minha vida. Então, eu digo que a fraternidade agregou... Basicamente, foi um divisor de águas positivo pra minha vida. Sabe qual é o teu próximo passo? É você ser, além de um gestor de tráfego, e virar um media buyer. Media buyer, querendo ou não, é uma... É a tradução pra gestor de tráfego. Só que, no Brasil, a palavra gestor de tráfego virou comódica e qualquer molequinho de 18 anos que aperta o botão lá faz isso. O media buyer, ele entende de tudo. Tipo, se eu colocar pra você aí, mano, tô precisando de um projeto aqui de mídia offline. Eu quero botar a logo da Colby, essa daí, nas costas de todos os ônibus de São Paulo. Isso é uma mídia, você tá comprando mídia. Holístico, né? Não é nem o holístico. Eu que inventei essa parada de holístico, mas você tá comprando mídia. Cara, eu quero botar a minha logo num campo de futebol, tá ligado? Eu quero botar o meu vídeo na frente, todo vídeo pornô, que o cara for bater punheta nos X vídeos e botar lá. Cara, eu acho que isso é a próxima fronteira de todo gestor de tráfego. É o próximo nível. Mas eu te interrompi. Como é que o pessoal te agregou, mano? Como é que a... Tá ali meio do grupo. Cara, foi assim... E olha que ele é do pior grupo, tá? Ele é do sub-19, ele não subiu ainda. Vou subir, vou subir. Vou fazer o Pix daqui a pouco. Faz o Pix agora, seu arrombado. Vou fazer o Pix agora, então. Ô, Pozato! É que o Pozato tá... Ah, é? Tá trabalhando. Mas ele tá... Vai fazer o Pix, ele tá... Agora tá Natal vivo, tá com a galera, então tá fudido, mano. É... Ganhei nove mil reais agora! Êêêê, caralho! Vai fazer, vai ver. Vai, vai. E aí? Ele foi um divisor de água positivo pra minha vida, porque eu comecei a agregar muito pras pessoas lá dentro, as pessoas me agregaram muito mais. Então, eu comecei a ajudar as pessoas na minha volta, minha família, comecei a ajudar as pessoas lá do grupo, meus amigos, e comecei a dar um norte pra cada um, por tudo que eu aprendi dentro da fraternidade. Então, foi um divisor de água muito positivo na minha vida. Eu diria que foi melhor que qualquer faculdade, melhor que qualquer curso. Foi a fraternidade em cima. Conheci com pessoas muito fodas, que me deram um norte na minha vida, deram um norte o que eu deveria fazer. Eu investi naquilo e tô aqui hoje. E quem foi a pessoa que, tipo, você pensando assim, a pessoa que mais, tipo, te pegou pela mão ali naquele grupo? Cara, não só, pode ser da mansão, mas, tipo, você tá mais de dois anos, então deve ter mais gente ali por fora da mansão que, cara, tipo, pô, aquele cara ali, ó. Eu sou quem eu sou e esse cara me ajudou a ser quem eu sou. Cara, o Eduardo Dutz, o Eduardo Dutz me ajudou muito, ele me ajudou com... Ele fez calco comigo, pegou na minha mão. Eu nunca tinha feito... É do 19, né? Não, ele é do 19. Viu? Nem sabia quem é. E o Pacheco? Pacheco, de produtividade, é muito bom. Ele é muito bom, eu agradeço muito. Manda esse filhão pra ele fazer upgrade. Ele vai fazer upgrade. Cara, do 19, eu não quero nem saber que os caras existem. Sub-19 é o cu do mundo. A partir quando o cara faz upgrade do Sub-25, pô, eu quero saber da vida dele, tá ligado? Eu quero entender aonde eu posso ajudar ele, tá ligado? Tanto que o Sub-19 acabou e virou Kobe Club. E aí, então, Pacheco e o Dutz. Salve pra eles aí. Salve, Pacheco. Salve, Dutz. Vocês são fodas, me agregaram muito. Então é por isso que eu tô aqui, por causa de vocês, mano. Cara, então pensa em você ou num amigo seu lá de Osasco, que meio que parou no tempo, tá ali fazendo faculdade, sem grana no bolso, não tá comendo ninguém. Cara, que tipo de conselho você daria pra um cara desse? Eu daria um conselho do tipo assim, se desenvolva pessoalmente, desenvolva o seu pessoal, aprenda empreendedorismo, porque isso salva a vida, isso muda a vida. E você aprende muito com isso. Você vai levar rasteira, você vai levar golpe, você vai sofrer muito na vida, mas isso vai te transformar, vai se tornar uma pessoa 10 vezes melhor, por conta do empreendedorismo e do desenvolvimento pessoal. Bravo. Como é que você se desenvolveu pessoalmente? Dá um exemplo. As causas do Akin te ajudaram com alguma coisa? Cara, a causa do Akin, os hot seats principalmente, os hot seats eu acho que foram os principais que me agregou muito. Levei muita pancada em eventos, levei muita pancada, tô levando muita pancada aqui na mansão, e eu tenho certeza que isso foi o que mais mudou a minha vida, porque eu recebi uma direção de cada um, cada um ia dando um pedacinho, e eu juntei esse pedacinho e consegui agregar muito na minha vida, desenvolver muito pessoalmente. Ó, então rapaziada, se tua empresa fatura mais de um milhão por ano, você precisa de ajuda a fazer YouTube Ads, Displays, Google Ads, redes de pesquisa, fala com o cara aqui, arroba o quê? Ô, Yuri Carvalho 3. Ué, não é mais coveiro digital, não? Troquei de coveiro digital. Ele era coveiro digital, agora é Yuri Carvalho. Então, tipo, segue o camarada aqui. E se você quer fazer parte do nosso grupo, o grupo onde estão concentrados os jovens mais brilhantes do Brasil, gente que veio do nada e, porra, agregou muito valor para suas famílias, aposentou seus pais, e gente que se ajuda, tá ligado? Porque assim, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais passa tempo. Cara, se você está sentindo que, cara, o teu grupo de amigos não está te acompanhando, você tem que estar aqui no nosso grupo, beleza? Custa R$12.000 por ano. Ah, é caro? É, mas é um filtro para saber quem é de verdade e quem é de mentira. Então, se você quer fazer parte, esse mês tem turma do Sub25, chama lá no direct, no meu direct ou no direct da Colby Hub, tá? A gente vai trocar essa ideia, mas não me chama se você não tiver a grana não, tá? Você não perde meu tempo, tá ligado? É isso aí, rapaziada. Tamo junto, é só o começo e até o próximo subcast. Valeu, palmas para o cara aqui. Valeu! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!